Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah E aí E aí E aí Eu sou o nome de Barcelona, se eu não vou ser fraco, sinceramente eu faço a improvisada Eu sou o Barcelona, eu sou a turma, então eu me sersai do teu clube e você não ganha mais nada Essa é a prova que você é fraco, porque eu me distaco, eu fui sufrir na ponta Você tá de Spotify, a tua casa cai, eu vou ganhar vários bijus na ponta Me maluco tranquilo que faço frio Você não se informa Mas tá do lado de Itaquera Cuidado com o MC Entre a plataforma Onde você perde Por isso que eu vou te bater Aqui na leste Eu vou te enterrar Eu vou te dilacerar Depois eu vou te amassar Vou te provar que eu sou cabra da peste Você não é cabra da peste Não é do Nordeste E se fosse Nero Vinicius ZN MT na minha frente Quando batalha eu sei que você treme Você quer me enterrar, me matar, degolar Tudo bem porque eu sou ligeiro MT você vem me matar Só que eu sou a terra O difundo coveiro Acabou com sua vida ligeira E brincando com o que você não entende Quando eu rimo Eu tô de Spotify E se você não aprende É que o gome se contorna Quando você rima você perde Não conforma Eu tô de Spotify Tempando no vagão Você viu que eu sou melhor das plataformas Eu não ganhei essa rima Você é o cabaço Você é até Eu tô de neck pisando E você por onde que eu passo Só que eu sou franco Eu faço de improvisação Não sou do Nordeste Mas sou rapadura Porque eu sou doce Mas eu não sou mole não Memo assim eu mastigo Mastigo e te culpo pra fora Hoje você não implora Que o amizinho me ignora Você tá de Nike no pé Olha pro Nike no pé Rapaziada O importante nem é a marca que tem no meu pé E sim o valor da pegada Você podia ter mais dente que o Johnny Que não ia mastigar o MC bom Mas mesmo se você conseguisse Minha punchline causa indigestão Só que você é fraco Eu me destaco Você rima eu tenho ira O importante é o valor da pegada Tô te enganando Eu sou o Curupira Curupira deu passo pra trás Homem deu passo pra frente Vento na mente pro voo PCMC retragado Não inteligente Eu posso ter mais dente do que o Johnny Sabe por que que eu sou cabra da peste Disse pro Beck em 2020 Eu sou o Megalodon na Batalha da Leste Não Você não é o Megalodon Você é o rapante Foi fora do beat Com esse fomento Tô é o Megalertão Tô te batendo Tô desenvolvendo Eu tô sofrido Você é um canário Na Leste Nas Rio Na aldeia No coliseu Te vejo em pouca batalha Eu vi Lá no palco do Nacional Você sendo eliminado pra mim Eu vi Você perdendo em todas as batalhas No CNMC Eu vi Você colando na minha quebrada Eu vi Você no DF Te vejo em qualquer batalha Quem tirou sua vaga Da FMS É só, é só, é só E aí, o que que há? Ele te atacou Você vai deixar Leão de mentiras Hoje você sai quebrado No trilogo de ar Você sabe não ganha nada Hoje você apanha por esse motivo Eu vim pra quebrada Ficou com o Nico, com o Mina, com o Mana Com todo lugar e com a rapaziada Ou seja, você veio dormir E vai voltar Mostra pra sua quebrada A experiência pertence ao Gomes A experiência tá no microfone Hoje a barriga tá cheia Mas eu lembro de quando eu tive fome Hoje você veio dormindo Eu tô na função E vai voltar pro seu estado Dormindo pra sempre É no busão É no caixão É no mundo e o mais E eu sabe que eu sou acordado Trabalhando tanto quieto É o Fred Groot É que é ver meu sonho realizado Você me ganhou no nacional? Maneiro, eu achei bacana Mas a minha vida é uma eterna competição Eu disputo um nacional por semana Mas sinceramente Eu faço freestyle Cabra da Peste O nacional também foi em BH Hoje vai ter um nacional na net Amanhã o nacional é no coliseu Todo dia é um circo de horrores A treta de vitórias Passadores não garantem Fissão dos posteriores Todo dia é o nacional Por isso que eu vim no ódio Existem vários competidores Mas não existe tanto lugar no pódio Todo dia tem um nacional E é por isso que eu tô aqui Você me entende que eu sou nacional Ganhando tudo com ti do MC Eu tô cagando pro pódio Porque você é um idiota A cega meter na camisa de força Porque ela te abraça no fim de sufoca Mas sinceramente Por isso que eu faço freestyle Você não vai nem me no pódio Mas eu vou ser o melhor do underground Vem, desculpa, eu tô na brisa Sabe por que que eu tô na vida A cena é uma camisa de força E ela deu força pra eu vestir minha camisa Desde casa existe tudo Hoje agora meu mano cabem A cena é camisa de força Só os loucos sabem Só os loucos sabem Só que ela é ragatanga Você até vestiu a camisa também Mas só eu que arregasse minhas mangas Então sinceramente Eu faço na hora tudo de improvisado Os criatam morrendo Mané sem camisa Não é de pijama listrado Não é de pijama listrado Só que eles foram nazistas Quando me daram menino de pijama listrado E ele só era um artista Eu arregaço minha manga E agora eu tô na destreza Arregaço minha manga Não tinha carta Todas elas estavam sobre a mesa Só que você na favela Mas tu colocou as cartas na mesa Sou racionante Coloquei peça nela Então sinceramente Eu faço freestyle Você é um irmão pra caralho Mas não pro terceiro Que eu vou te mostrar Quem quer o coringa do baralho Terceiro 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 E a organização Computador Quem que é terceiro Rádio e cabuloso Grita o quê? Então é macho, é certo? Família, um passinho pra trás Eu sei que o bagulho tá muito louco Tá saquinário Tá envolvente Tá cremoso Tá crocante Mas dá um passinho pra trás Lou, 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 Lou Eu que sou o Coringa, seu rima é pra dar vida pra galera esquina Não é, te mando pro cimiteiro Você é o Coringa, então eu te faço o rima sério Sinceramente, mano, eu faço frio O rima é o carma, eu sou mais um pequeno Com fone, virou minha arma Essa rima é do chile, ele manda na ozeia E cê sabe que esse chão é chato e sua ideia é feia Ele é o Coringa, tá pequeno A piada que ele contou foi imitar o voo do pleno Mas muito tempo foi do pleno, você sabe bem disso Você falou que eu fiz o meu, eu tô tranquilo, compromisso Eu sou o Coringa, puxa arma na moral Tô matando o entrevistador em rede nacional Eu tô na leste, dentro da batalha Eu sou cabra da peste, entrevistador Eu tô na cena, então chama de salvador da rima Paulo, seu fritamento da pena Vai cê foder, é o salvador e eu, Belos Quando tu vai ser você Pra mim você é um escroto Eu só farei de mim mesmo, você se tornou me desoto Puta contradição Cê falou que era o Coringa dentro da improvisação Pololô, rá rá Tira a mão do microfone e volta pra acelerar Pololô, rá rá Pololô, rá rá Cê pode gritar, ô Belos, até tenta gritar Ah, só que do ao visão tá duva Eu vou acelerar, eu tenho cuidado Você acabou na curva Não, roubei a cena sem seu Ayrton Não, sabe que agora é tipo o Filton Cê não fez da metade por isso Eu sou sujeito homem Belos grita, ah Eu grito microfone E eu mostro o flow Só preciso da ponte Eu deixo eles gritar Por isso que eu tô te batendo Você usa o nome dos oito Por isso que ficou exercendo É marcha no que existe Aí, só pra esclarecer Tem uma volta a mais Porque é 4222 sem mandar dois versos na primeira Entendeu? Então tem mais uma volta Demorou? Era 4222, mas foi 22222, entendeu? Marcha, vamos lá Barulho, quem gostou das imagens? Diferentemente, mentemente, barulho, quem gostou das imagens? Vamos pra próxima fase, mas é barulho, PMT, família Vamos que vai